Música Bem vindos a Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores, trabalhadores da saúde. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é extremamente comum a gente escutar, que é que são as viroses infantis. E nós convidamos a doutora Tatiana Reimão, pediata do Núcleo Apoio de Saúde da Família do Nasso, e que está aqui hoje trazendo o seu conhecimento, democratizando o conhecimento, com vocês que estão aí nos assistindo. Tatiana, muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Acho que o que a gente estava conversando antes aqui é muito mais no sentido da gente deixar você tranquila, para você aproveitar esse espaço e que a gente possa realmente conversar com os nossos colaboradores, trabalhadores da saúde e conhecer um pouquinho mais essa dimensão das viroses. que nós vamos especificamente, por você ser uma pediatra, também com uma especialização em metrologia pediátrica, e hoje integrada à medicina de saúde de família e o apoio ao médico de família, à comunidade, e que eu acho extremamente importante até conhecer um pouquinho de você. Você é formada recentemente, já há uns o quê? Treze anos. Treze anos? Sim. Recente. Um bebê. Um bebê, tá certo? Fez a sua especialização e hoje trabalhando dentro do NASF. Exatamente. E eu queria saber de você, como é que está esse seu relacionamento? Uma doutora que fez a sua residência em pediatria, isso não estava combinado, é por isso que é gostoso de fazer a pergunta, fez nefrologia pediátrica e hoje se integra à unidade básica de saúde, a prestar o seu serviço. Conta um pouquinho dessa sua história. Então, Paulo, eu me formei em 2002, comecei em 97, até 2002, aí vim fazer residência em São Paulo, eu sou de Santos, fiz faculdade em Santos e me encantei pela nefrologia pediátrica, mas estava trabalhando com crianças que são normalmente crianças crônicas que a gente fala, né? Crianças que têm doenças muito graves, famílias que acabam ficando muito adoecidas e trabalhava em hospital, em UTI, em enfermaria, estava muito cansativo também para mim como pessoa. É pesado a questão emocional, inclusive. Muito, como você perde um paciente, um paciente que faz um transplante renal e aquela criança não consegue. Tem uma parte que é muito boa quando dá tudo certo, mas tem uma parte que é muito ruim quando a gente perde o doente, né? E a família confia muito na gente, porque na diálise a gente vê, no mínimo, aquela criança três vezes por semana. Então, é uma ligação muito forte que a gente tem. Há um apego emocional. Há um apego muito, muito. E agora, dentro da unidade básica ou dentro do núcleo de apoio à saúde da família, como é que está esse seu envolvimento e o que mais te atraiu nesse sentido? Olha, foi um desafio, porque na verdade eu trabalhava no hospital, na atenção terciária, quis ir para a atenção básica, mesmo sabendo que seriam coisas muito diferentes, mas quis aceitar o desafio, que é dar apoio à estratégia da saúde da família. Então, não só a equipe médica, como enfermeiro, auxiliar, agente comunitário. E eu estou há cinco anos na Monte Azul, no Jardim São Luís. Adoro o que eu faço, adoro trabalhar com eles, com toda a nossa equipe. A gente tem uma equipe composta por dez profissionais. Então, nós temos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonodióloga, nutricionista, psicólogo, psiquiatra. E tem muita troca, não só minha, como pediátrica, para os meus colegas de NASF, mas com a própria equipe de saúde da família. A gente aprende com agente comunitário, a lidar com aquele usuário que tem uma questão toda especial, com o enfermeiro, com a auxiliar. Então, é um trabalho muito envolvente. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeita. E a gente mais ainda, porque ouvir isso, esse entusiasmo, e principalmente na questão de sair de uma especialidade que é hospitalocêntrica, extremamente pesada e tudo mais, e ter esse reconhecimento de como é bonito o trabalho, estrategicamente falando, de servir a comunidade e também prestar o atendimento a unidades que carecem do exame preventivo, da prevenção das doenças, para que não chegue realmente e fazer a identificação o quanto antes. Exatamente. E são profissionais como você, é que a gente quer para a medicina e para a saúde pública. Agora, nós vamos voltar aqui para o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre virose, vamos fixar, porque é um antiespectro, né? Verdade. Então, vamos falar sobre virose. Mas eu queria antes que você explicasse, afinal de contas, o que é uma virose? A virose nada mais é do que uma infecção causada por um vírus. Então, a gente, existe vários agentes etiológicos, nós temos fungos que podem causar doenças, bactérias, protozoários, então, elas não fazem parte das viroses, né? A virose, na verdade, é uma infecção normalmente contagiosa, né? As viroses são contagiosas causadas por vírus. Essa é a definição. E quais seriam as principais características das viroses? Assim, em termos de diagnóstico. Olha, em termos de diagnóstico, na verdade, vai depender um pouco dos sintomas e da faixa etária, né? O que eu acho que é importante a população saber é que a virose, normalmente, ela é autolimitada. Então, você tem um quadro lá infeccioso, uma tosse, uma corise, uma febre. E, normalmente, essas viroses podem levar sete dias para finalizar. E são benignas. O que é uma coisa benigna? Algo que não vai levar a um falecimento, a uma morte. Mas a gente sabe também que não é bem assim, visto que existe a dengue, que é uma virose, que está aí uma epidemia muito importante, principalmente no estado de São Paulo. Mas eu acho que, para diagnóstico, a gente tem que ouvir um pouco a queixa da família, né? Saber, né, uma corise, uma tosse, um espirro, é diferente de uma febre muito elevada, vômitos intensos que não cedem. E a gente sai mão também de alguns exames diagnósticos, né? Dependendo, pode fazer um hemograma, com uma hemocultura, um exame de urina, um raio de tórax. Então, o médico tem que ter também um olhar para ver. Aquela criança que tem uma virose, ela normalmente, enquanto está com a virose, ela não está bem. Mas quando cede a febre, a mãe medica, a criança fica bem. Nas doenças bacterianas, que são bem mais graves, a criança, mesmo a febril, ela está prostrada. Então, acho que o olhar do médico é muito importante para ver, não, isso aqui não está com cara de virose. Vamos investigar mais a fundo. Mas eu diria que, na parte de diagnóstico, a gente pode dispor desses exames. Hemograma, urina, um raio-x, se no seu serviço tiver. E é comum hoje as pessoas até acharem ruim, né? Ah, eu fui no médico e falou que é uma virose. Nem olhou para mim e falou que é uma virose. Quer dizer, por que tem esse perfil? Como é que o médico se coloca nessa posição? E a gente precisa explicar para a população. Acho que esse é o intuito também. A virose é algo muito comum. Muito. 90% das infecções são causadas por vírus. Eu acho que a gente usa essa terminologia até para facilitar o entendimento deles. Mas eles ficam muitas vezes bravos com a gente. Pô, então eu não tenho diagnóstico? Eu tenho uma virose? Na verdade, não. Porque as viroses podem ser causadas por vários vírus. Então, por exemplo, um resfriado é causado por um rinovírus ou um adenovírus. Já a gripe, que muitos confundem com resfriado, é o vírus influenza. É um outro vírus. Ou a bronquiolite, que é muito comum. Agora, na época de outono e inverno, a gente vai cansar de ouvir falar em bronquiolite. Viu, Paulo? É causado também por um outro vírus, que é o vírus sensicial respiratório. Então, acho que se a gente acaba se excedendo nessa explicação para o paciente, você vai mais confundi-lo do que ajudá-lo. Mas não é um termo correto. De fato, virose acaba sendo uma coisa muito rasa, né? É como se você colocasse todos os vírus na mesma panela. As viroses intestinais, as viroses gastrointestinais, as viroses respiratórias, elas têm diferenças, quer dizer, em termos de sintomatologia, de sinais? Tem, tem diferença. Começando pela época do ano em que elas ocorrem, né? A sazonalidade que a gente fala. Então, doenças respiratórias são muito mais comuns no outono e no inverno, que é quando o tempo está mais seco. Então, você não tem tanta dispersão dos gases poluentes, as crianças ficam em ambientes mais fechados. Então, circula muito mais vírus nessa época, né? As pessoas também têm um conceito errado que você pega uma virose respiratória, por exemplo, com uma tosse e o espirro. E não necessariamente. Se você está tossindo, cobre a sua boca e vem aqui e pega nesse copo, o vírus pode viver semanas nesse copo. Então, os vírus também estão em contatos nos fômitis que a gente fala, em objetos. Então, é muito importante a lavagem das mãos, sempre. Não adianta você espirrar, cobrir a sua mão, cobrir o seu nariz e de repente cumprimentar a pessoa. Você tem que lavar essa mão. Já as viroses intestinais são muito mais comuns no verão, né? Que são atualmente o que a gente mais vê acaba sendo o rotavírus. Que aí são quadros de diarreia, pode começar com vômito, uma dor de cabeça em dois dias, também evoluir com um quadro diarreico. Eu diria que essas são as principais diferenças. Legal. Lembramos que o programa Saúde em Questão é um programa transmitido pelo canal profissional, através da rede São Paulo Saudável. E nós estamos aqui, o São Paulo Fernando, coordenador municipal de residências, fazendo então essa interlocução entre você, que está aí, e a nossa entrevistada. Hoje a doutora Tatiana Reimão, que está trazendo aqui informações sobre viroses infantis. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver algum questionamento, pode mandar para nós, canal profissional, arroba prefeitura.sp.gov.br. É a forma da gente se comunicar, da gente interagir. E você pode encaminhar. Estaremos passando para a doutora Tatiana, que terá o maior prazer de responder a vocês, caso a gente não aborde alguma dúvida específica sua. Entre as viroses mais comuns na primeira infância, Então, a gente já viu, existe a questão da sazonalidade. Sim, muito importante. Mas existem também as viroses da fase inicial da criança. E nós estávamos conversando antes do programa começar, e você chamou muito bem a atenção. Quer dizer, é diferente um recém-nascido com uma virose, e é diferente uma criança de 10 anos com uma virose? Com certeza. A pediatria tem isso, né? O adulto, ele é um adulto. Na pediatria, você tem o recém-nascido, que é quando o bebezinho nasce até o 29º dia de vida. Aí ele vira um lactante, que é de um mês até dois anos. E a partir dos dois anos até os sete anos, ele é um pré-escolar, dos sete aos dez escolar, e a partir de então, um adolescente adulto. Então, não tem como comparar uma febre num bebê de dez dias de vida, numa criança de um ano e uma criança de cinco. Estamos falando de sistemas imunológicos diferentes. Então, o recém-nascido, ele tem a sua defesa muito incipiente. Então, é um olhar que a gente tem que ter redobrado. Uma criança de um ano também não tem um sistema imunológico ainda em pleno funcionamento. Também temos que ter um olhar diferenciado. E uma criança de cinco anos já não. Essa já está falando, conversando, dizendo o que é que dói, o que é que não dói. E ela tem um sistema imunológico já bem elaborado. Então, é diferente de uma febre no recém-nascido, de um lactante e de um pré-escolar. E as mães? Como é que ela pode reconhecer tudo isso? Como é que a mãe que está ali, ou mesmo a minha auxiliar de enfermagem, ou a minha... Porque, às vezes, a gente casa de ferreiros, pede de pau, né? Com certeza. A gente tem essas condições. Às vezes, o próprio profissional, a médica, que está preocupada em atender, tem a sua criança em casa, tem a sua preocupação. Como é que funciona? Como é que eu tenho que ter a atenção para não agravar esse processo viral? A gente tem que estar... Essa família tem que estar muito bem orientada quanto aos sintomas que ela tem que observar em casa. Então, um recém-nascido com febre é igual acolher exames. Você não vai questionar, você não vai pagar para ver. Um recém-nascido, você tem que ter um excesso de zelo. Então, vamos atrás, porque não é normal um recém-nascido ter uma temperatura acima de 37,8. Agora, em casa, o que a mãe tem que estar atenta, porque as mães conhecem muito bem os filhos. A gente fala, ah, mas a senhora não estudou, a senhora não é médica. Mas ela sabe que o filho dela não está legal, que ele está diferente. Então, uma criança mais prostrada, uma criança que não quer mamar, uma criança que não está fazendo xixi. Então, uma criança de fralda que fica mais de 6, 8 horas sem urinar, essa criança pode estar desidratada. Isso não é normal. Então, a mãe tem que estar atenta a essas coisas sim. Um vômito que está diferente, né? Essa diarreia não está melhorando. Então, é um pouco do olhar de mãe, né? Falar, não, meu filho não está legal. E nós, como profissionais de saúde, orientá-la. Não, olha, se se tratando de uma virose, isso pode ocorrer. Normalmente, passa a ceder a partir do terceiro dia, mas a senhora observa. Se a febre começar a ficar mais alta, os espaços entre os aumentos de temperatura ficarem mais próximos, é porque a evolução não está boa. A senhora vai me trazer. Então, acho que é muito importante esse contato de quem está vendo essa criança, de estar dando esse feedback. Então, se a criança não está evoluindo bem, então, dentro de dois dias eu quero você aqui de volta, porque eu quero avaliar essa criança. Mesmo que você passe uma medicação, volta que eu quero ver. Então, acho que é importante, Paulo, a gente estar orientando a família quanto esses sintomas de agravo e voltar se necessário. Você não pode simplesmente falar, então, a senhora fica em casa com ela e fica observando e qualquer coisa você me procura. Não. Eu quero em X dias ver essa criança. Porque é aí que você pode, eventualmente, corrigir um diagnóstico que previamente você fez e que já se mostrou ser diferente. Deixa eu contar. Uma virose, apesar de benigna, ela gera uma série de... Toda uma cidade. Exatamente. Toda uma cidade. E aí, para piorar, quando a pessoa está mais debilitada e a virose faz exatamente isso, faz o seu organismo reagir, isso pode agravar e ter uma infecção secundária. Uma infecção bacteriana em cima daquele quadro prévio supostamente viral, né? Então, uma criança que está com resfriado ou está com uma gripe, aquela febre não melhora, a criança não está se alimentando bem, então ela começa a ter uma desidratação, ela começa a ter um quadro leve de desnutrição e aí, quando você for ver, ela está com uma pneumonia. Isso não é incomum. Por isso que é tão importante a gente reavaliar essa criança. E quanto mais novinha, mais importante tem que ser essa reavaliação. Porque é nessa hora que você pode pegar, sim, um diagnóstico que pode causar um óbito. Então, dentro dessas viroses, quais seriam as viroses mais graves que você evitaria em termos de maiores cuidados? Olha, hoje atualmente a dengue. A dengue é uma doença causada por um vírus, né? Poderia falar também no HIV, apesar de não ser tão comum na infância, né? Mas acho que das viroses que a gente mais tem pego, eu vou alencar a dengue. E o vírus sensicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite, ele causa bronquiolite em 90% das crianças. Existe até dados referindo que até seis meses de vida, esse bebê tem 70% de chance de ter uma bronquiolite e até o segundo ano de vida, 100%. Ou seja, 100% das crianças um dia, até o segundo ano de vida, terão uma bronquiolite. Se for uma criança prematura, uma criança que tem algum grau de desnutrição prévio, uma criança que tem um sistema imunológico, uma imunodeficiência primária que a gente fala, uma deficiência de linfócito, uma deficiência de uma imunoglobulina, ela pode vir óbito também, né? Então, a gente tem que ter essa família muito bem orientada, que não é porque é virose que a gente fica super tranquilo, não é bem assim. Eu já pensaria nessas duas doenças. Em termos de, por exemplo, dar um suporte de hidratação, alimentação, o que mais que é, por exemplo, vírus, uma doença viral, a paciente tem febre? Tem, tem e você pode inicialmente começar com um quadro febril até elevado. Por exemplo, a estomatite, que é aquele quadro de áfrica nas crianças, que é causado muitas vezes pelo epiz vírus, ele dá uma febre de 40 graus. Cinco dias de febre de 40 graus. Um pai normal enlouquece, mesmo que seu filho tem febre de 40 graus. E ele vai no médico, mas é uma virose, fique tranquilo. Ele não fica tranquilo, então eu acho que a abordagem do profissional é muito importante. Explica, olha, isso é uma estomatite, vai ser assim, mas a partir do sétimo dia essa criança vai melhorar, porque o quadro da estomatite é exatamente assim. Então, eu acho que os pais ficam um pouco mais tranquilos quando a gente dá essa orientação do Chitinho e do Olho. Isso vai acontecer, né? Esmiuçar as etapas, porque de fato, a partir do sétimo dia, estomatite, parece que seu filho não teve nada. Mas enquanto ele estava cheio de afta na boca, sem comer, não se alimentando e tendo febre de 40 graus, todos nós ficamos ansiosos. Os pais, a própria equipe de saúde que está cuidando. Mas eu acho que tem que estar sempre realmente conversando com essa família no intuito de falar, não, é assim mesmo, a febre é bem elevada. Mas não são a maioria das doenças. Algumas doenças, a própria dengue, né? A própria dengue dá uma febre de 39, 39,5. Mas de um modo geral, os quadros causados por vírus, você tem uma febre mais baixa, né? De 38, 38,5. Eu diria que seria isso. Mas a maioria pode cursar com febre. Então, a febre não é um diferencial entre vírus e bactéria. Uma gripe que te deixa reado de cama três dias, que é uma infecção viral, também dá uma febre bem elevada. Algumas viroses, nós temos até vacinas. Sim. A dengue ainda nós não encontramos. Quem sabe, né? Em 2016, né? Mas o que que faz hoje, né? A questão das doenças de primeira infância e tudo mais, é importante a vacinação e a carteirinha de vacinação. Muito. Eu acho que, quando a gente fala em prevenção e promoção de saúde, que esse é o objetivo do Programa Saúde da Família, é ter a carteirinha atualizada, porque ela previne, sim, muitas doenças. E hoje nós somos pessoas que dispomos de vacinas, né? Vacina contra pneumonia, contra meningite, que antes só na rede privada você encontrava, né? E elas não são baratas. Então, hoje você tem à disposição a penta valente, dependendo da criança. Se for uma criança muito prematura, menor de 28 semanas, você tem a vacina da bronquiolite, impostos especiais. Então, o sistema de vacinas do Brasil, ele é muito elogiado pelo mundo inteiro. Ele é muito bom, muito bem feito e acaba ajudando muito os nossos pacientes. A questão nutricional, a questão de melhorar a nutrição da criança, muitas vezes as pessoas falam, ah, tem que tomar vitamina C, vitamina C é importante, vitamina C... Uma cerola vale por 20 laranjas. Pois é, essas questões. Você que também, agora, militando na área nutricional, qual a importância de orientação disso no dia a dia, de uma melhora da alimentação, inclusive, das crianças, né? Claro, os primeiros seis meses a um ano, o leite materno é fundamental. Fundamental. Fundamental, inclusive, porque passa, então, a sua gestão imunitária da mãe para a própria criança, mas, além disso, depois de um ano, comente um pouquinho sobre isso, para que a gente possa... Como que a gente deve orientar, além de se preocupar em evitar a desidratação, mas na questão alimentar? Então, Paulo, isso realmente é um ponto muito importante, porque hoje a população brasileira come mal. Isso é um fato. Tanto que, de cada três crianças, uma está sobrepeso. São níveis alarmantes. A gente só está perdendo para os Estados Unidos, em termos de obesidade infantil. Então, hoje, as famílias, elas não têm uma rotina na sua alimentação de comer fruta todo dia, legumes, verduras. Basicamente, a alimentação da criançada são os que a gente chama de carboidratos refinados, né? O açúcar refinado. Então, é bolacha, mamadeira de leite, muito salgadinho, muito junk food, muita tranqueirinha. Então, se você tem uma alimentação adequada, com certeza você vai evitar, sim, doenças, e não só viroses, né? Doenças de um modo geral. Então, precisa ter na cabeça dos pais que é importante que aquela criança tenha uma alimentação adequada. E quando a gente fala de uma alimentação adequada, a gente pensa na pirâmide alimentar que tem para os adultos e tem para as crianças, que é comer três a quatro vezes por dia, porçãozinha, três a quatro frutas por dia, comer folhas, verduras e legumes, três a quatro vezes por dia, consumir os derivados de leite e o leite, então é ovo, é queijo, o consumo adequado de carne, o consumo de grãos, se possível, integral e tentar deixar de lado o açúcar branco, as coisas que são hipercalóricas e que a gente chama de calorias vazias. Então, elas são calóricas, mas não tem nutrientes, que são os salgadinhos, as gordurinhas, os embutidos, os enlatados, os doces. Então, a criança hoje come mal. E o apelo comercial é brutal, né? Brutal, só vem aumentando o marketing, né? E a gente sabe que muitas vezes por conta de custo, eles acabam realmente consumindo mais embutidos, né? E coisas que têm as calorias vazias, né? Então, às vezes a mãe trabalha o dia inteiro, ela chega em casa e ela fala, pô, vamos fazer um jantar? Não, vou pegar aquele congelado e vou fazer isso mesmo. Bom, nós vimos que, pelo que você estava comentando, é impossível a gente passar por esta vida sem uma virose. É totalmente impossível. Eu comecei uma por ano. Então, dentro desse quadro, a virose, por ser autolimitante, existe tratamento para virose? Eu diria que existem tratamentos preventivos, que é isso que a gente está conversando, né? Então, no caso da criança, alimentação adequada, ela está na escola, né? Está estudando, ela tem uma vida social, tem uma família, tem os amigos, tem o lazer, a casa ser uma casa arejada, ventilada, evitar cigarro, evitar coisas que possam gerar pó e ácaros. Então, tudo isso faz com que a gente promova uma infância mais saudável, ou seja, uma criança mais saudável. A vacinação, tudo isso, em conjunto, faz com que eu tenha menos doença. Então, é um conjunto de coisas. Eu acho que tudo está alinhado, não é só a alimentação ou só a escola. Todas elas vão andando junto para a gente tornar aquela criança um adulto saudável. E, ao invés de ficar no videogame, que possa realmente sair de casa e fazer a sala. Com certeza, com certeza. Às vezes não é possível brincar na rua, porque a mãe tem receio, mas por que não parque de final de semana? Hoje a gente tem tanta programação cultural que está de mais fácil acesso, isso é muito importante. Agora, também não adianta colocar numa redoma de vidro, quer dizer, aí entra aquela questão, quer dizer, um dia ela vai para a escola, um dia ela vai lá para o berçário. Então, nesses locais existem alguns cuidados a mais que os profissionais devem ter quando se reúne um grupo de crianças, em uma festa? Se eu pudesse alencar um, seria a lavagem das mãos. Lavagem das mãos é a coisa mais importante. Então, a gente sabe que quem trabalha em berçário, muitas vezes tem que cuidar de várias crianças ao mesmo tempo e troca de fralda. Então, se você está num berçário, uma sala pequena e aqueles vírus se dispersando, todo mundo fica doente. Então, a lavagem das mãos é a coisa mais importante. É a mais importante. E a partir disso, a gente sempre está orientando. Então, criança que vai para a escolinha adoece mais. Mas não quer dizer que ela tenha que ir para a escolinha só com três anos, né? Porque ela também tem que ter contato com esses agentes, esses vírus, para fortalecer o sistema imunológico. Então, é uma coisa meio... Eu não posso deixar em casa porque eu preciso trabalhar e esse sistema imunológico tem que acontecer, mas também não é possível uma criança que adoece toda semana, porque aí os pais não conseguem trabalhar, porque mais cuida da criança doente. Então, a gente tem que orientar os pais, sim, nessas medidas preventivas e explicar que é natural quando a criança começa a escolinha que ela vai adoecer mais. E sempre ponderar, então, o quanto estar numa escolinha, numa creche está sendo bom ou não para a criança. Às vezes, a gente pega crianças que realmente começam a adoecer de uma tal forma que ninguém está mais conseguindo trabalhar, dormir. Então, vamos tentar parar um pouquinho, vamos fazer uma pausa de um mês, vamos ver como é que fica, vamos descolonizar esse organismo e tentar novamente. Mas sempre pontuando que, por exemplo, a higiene da casa é muito importante. A higiene da casa, eu não estou falando só desse copo estar bem lavado, eu estou falando de não ter tabaco, evitar coisas mofadas, sempre procurar deixar a casa bem ventilada e o cuidado da lavagem das mãos. Isso é a mensagem principal. E eu fico muito feliz com a sua mensagem principal. Obrigada. Nós estamos assim, encerrando, eu sempre brinco, né? Geralmente, a última mensagem é a que fica. A questão, nós adquirimos o hábito hoje, não existe alguns lugares que continuam com o álcool, gel e tudo mais, mas isso não substitui a lavagem das mãos, quer dizer, e não é porque eu lavei de manhã que eu vou passar o dia executando as minhas atividades, porque os próprios contatos que nós temos, automaticamente a gente se contamina, a nossa flora vai se reproduzindo muito diversa. Eu queria muito agradecer a sua presença, professora Tatiana, vou deixar para que você diga alguma coisa para as pessoas que estamos assistindo com a atenção a este assunto que nós estamos tratando, acho que é importante e passo para você se despedir. Obrigada, Paulo, eu fico muito grata pelo convite, fico muito grata pela Monte Azul ter me escolhido para estar vindo hoje aqui, nós temos uma equipe maravilhosa de médicos, mas eles pediram para eu estar vindo representar. Eu acho que a mensagem principal é a gente estar sempre conversando com esses pais, sentir esses pais, porque os pais quando vêm nos procurar, eles vêm muito ansiosos, para eles uma unha encravada tem uma importância enorme. Então, a gente tem que sempre estar tendo calma, conversar, explicar, deixá-los tranquilos, que se eles precisarem voltar no médico, a gente vai recebê-los. E a lavagem das mãos, realmente a lavagem das mãos é uma coisa magnâmica e quando a gente falou de alimentação, a amamentação também é a melhor vacina que a gente pode dar para os nossos filhos. Muito bem, encerramos aqui mais um programa Saúde em Questão e, mais uma vez, agradecemos por você estar aqui nos assistindo, mas ao mesmo tempo, lembrando, se ficou alguma coisa que você queira perguntar, é só enviar canal profissional arroba-prefeitura.sp.gov.br e encaminharíamos a doutora Tatiana, que trouxe essa informação hoje, democratizando conhecimento sobre as viroses infantis. Até a próxima semana e a gente se vê. Legenda Adriana Zanotto